Bom dia pessoal, aqui é a Carol Pfeiffer, hoje é segunda-feira, 21 de setembro. Vou mostrar para vocês como são feitas as operações em dólar, como você pode ganhar dinheiro com esse mercado e que não é tão complicado ser trader. Eu já gravei dois vídeos hoje, mas eu estava sem o meu microfone, então vou ter que gravar de novo aqui explicando as operações do dia. Fechado? Vamos lá. Quem ainda não conhece, isso daqui é um gráfico, a gente usa bastante análise técnica para tomar as nossas decisões. de comprar ou de vender alguma coisa. Esse é um gráfico dos 5 minutos do dólar, ou seja, cada uma dessas barrinhas significa 5 minutos. Ele fechou aqui em cima e ele abriu aqui embaixo, ele abriu hoje em queda, ele abriu embaixo, ele abriu nessa linha aqui, subiu, formou o que a gente chama aqui de sombra, porque ele não teve força para continuar subindo e voltou. E fechou nesse patamar aqui, isso os primeiros 5 minutos do dólar. Então a estratégia é qual? E isso fechou o gap inclusive, porque como ele fechou lá em cima e abriu aqui embaixo, isso daqui é chamado de gap. Ele fechou o gap já nos primeiros 5 minutos, aí ele abriu aqui embaixo. Quando ele abriu esse segundo candle de 5 minutos, tinha que esperar romper aqui a máxima do candle de 5 minutos, que era o 55,5, ou romper para baixo a mínima, 41,5, daria venda. Então não foi a venda que aconteceu, foi a compra, acima do 55,5. Comprou aqui, ele subiu, o primeiro patamar era essa resistência aqui, 6,6, tá? Que ele teve dificuldade de passar, só aqui já dava 10 pontinhos do dólar. Hoje eu estou mostrando para vocês, operando o segundo plano do simulador que a gente lança em novembro. Então quem escolher o trader pro aqui, ele pode se posicionar no máximo com 15 minis contratos do dólar. O limite de perda máxima diária é de mil reais e de perda total é de dois mil reais. Mas a meta de ganho é de dois mil reais também. Só hoje já poderia ter batido a meta. Por quê? Porque se você tivesse comprado nesse 56, ele subiu pra caramba. A gente fez uma venda primeiro aí no 66, tá? E depois ele veio até essa região aqui do 73. Aí ele voltou e olhando esse gráfico aqui de 6P, que eu gosto bastante, eu vi a oportunidade de comprar de novo nessa região, que a gente já tinha comprado de manhã. Então essa é a primeira operação que a gente fez, 56 pra 66, operando 15 mini contratos, mil e quinhentos reais. Então já teria quase batido a meta do mês desse terceiro plano. Agora, essa segunda operação, então o mercado veio, subiu, caiu, essa região aqui, tá vendo que vocês enxergam do 6P, que é a mesma coisa aqui no gráfico de 5 minutos. Ele subiu, teve dois candles negativos e segurou nesse patamar. Por quê que eu tomei a decisão de entrar de novo comprando o 56? Porque o meu stop estaria abaixo do 54. Então o meu risco retorno era muito bom. Eu poderia ser estopada em dois pontos, mas ele tinha perspectiva de voltar a subir e a minha intenção é que ele ainda rompesse a máxima de sexta-feira, que foi 77. Tinha muita gente interessada em comprar acima do 77. Tem bastante gente que opera com a máxima do dia anterior, tá? Então o que foi essa região aqui. Então comprando acima do 77,5. E foi o que deu certo. Então comprado no 56, ele chegou a bater 85, voltou um pouco, mas continua subindo. Se você tivesse comprado nesse 56 com um stop de dois pontos, você perderia no máximo 300 reais. O seu limite de perda diária é de mil nesse plano, então você estaria tranquilo. Dava para continuar operando. E se você deixasse, esquecer esse dólar agora nos patamares que estão, essa mesma operação está dando 5.250 reais. Isso com 15 contratinhos do MIMI. Se você estivesse operando cheio do dólar, você estaria ganhando 17.750. E se você mandar muito bem aqui na nossa mesa, você vai operar 50 contratos. 86 mil reais nessa mesma operação. Mas daí age estômago para segurar tantos pontos para cima. Se você ainda não começou a estudar, comece agora.